A música esteve a cargo do grupo. Senhoras e senhores, convosco o Peripécias na Cozinha. Senhoras e senhores, convosco o Peripécias na Cozinha. Senhoras e senhores, convosco o Peripés na Cozinha. Senhoras e senhores, convosco o Peripécias na Cozinha. Senhoras e senhores, convosco o Peripécias na Cozinha. Senhoras e senhores, convosco o Peripécias na Cozinha. Amém. 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 O assunto vai entrar, o que temos para dizer. Da cozinha vamos falar, algo dar a conhecer. Sei que lhe ganha de ganhar, o que viemos fazer É uma brilha de cozinhar, o que vai acontecer Temos o cabalho pior, e a crítica não pode acabar Se o melhor que tu faça pior, venha fazer com a puta de cara Nem mozolta, o que vai acontecer É uma brilha de crítica não pode acabar Se o melhor que tu faça pior, venha fazer com a puta de cara Sei que ninguém adivinha, o que vamos fazer É uma briga na cozinha, o que vai acontecer Eu cada vez estou mais cansada de trabalhar na cozinha E muitas não fazem nada e dizem que a culpa é minha Mas tu não fiques ruim e não extrares as bodas Esta piada não é para mim, eu trabalho com vocês todas Elas dizem que trabalham sempre com muita alegria Mas o que eu estou a ver é que sempre briguem na cozinha de noite e dia O que se está aqui a passar para eu falar direito Há umas a trabalhar e as outras a ter por bem E se você está muito mal e não quer que me batas Eu, qualquer tipo amaral, é só para escascar batatas Eu não sei o que estás a fazer Que gente desavergonhada Eu falto de trabalhar e não sou apreciada Elas trabalham sem dúvida As mais novas, as mais veinhas E eu sou muito boa, sou para partir próximo na cozinha E fico sem perceber a briga destas mulheres Só tenho uma coisa a dizer Estás aqui porque queres Às vezes, infelizmente Só me causa transtorno E trabalhar com esta gente é preciso paciência de cor Quando eu entro na cozinha para ver esta canalha Mas olha a sorte minha Nenhuma delas trabalha A uma a fazer coxé E a outra a mejar em pé em cima de uma toalha E a outra a mejar em pé em cima de uma toalha Amém. O ratão vem de repente, cá na opinião minha, para dizer a toda a gente o que fazem na cozinha. Eu a fritar os chicharros sempre com muita harmonia, com o óleo dos cagarros que vem de Santa Maria. É corte e lave salada, depois te põe na peneira, mas se não ficar bem lavada, a culpa é da cozinheira. As ceixas são sempre uma surpresa, a linha da comida nunca tem fim, mas eu levo a vida a servir a mesa e ninguém me serve a mim. Que Deus a sinto com o sábio, para servir com a verdade, feliz daquela que serve a quem tem necessidade. As cozinheiras não são tolas e sempre foram assim. Até para descascar as cebolas, sempre me cabem a mim. A cozinheira é que trabalha com as panelas e latas, mas quem não sabe fazer outra coisa, descasca cebolas e latatas. Lá vou cá, fujo que és, com o sábio de criolina, e o resto das miés lá-las com gasolina. Se alguma coisa não gostaste, ouve lá a minha querida, a porta que entraste também dá a saída. Tu a mim não me enganas, passas bem desentrapalhar, as frentes antes da cana e a levar recados. Antigamente só se lavava com a água das marés. Em nossa casa só se usava a água que tu aches. Era a minha mãe e as minhas irmãs, todas a lavar as festões com a água de lavar os pés. E a minha mãe e as minhas irmãs, todas a lavar as festões com a água de lavar os pés. E a minha mãe e as minhas irmãs, todas a lavar as festões com a água de lavar os pés. A minha mãe e as minhas irmãs, todas a lavar os pés. Vocês ouvirem com certeza, o Cretan vem-nos explicar. Com respeito à limpeza, deixa o mundo por limpar. Estou para ficar satisfeita, feliz e muito contente. Até a sopa quente, feita quentinha para toda a gente. Tu gostas de sopa quente, que te dá muita alegria, mas tu serves a toda a gente e a sopa quase fria. Sopa fria, minha gente, é que tem os seus segredos. Que se tiver muito quente, eu posso queimar os dedos. Tu és outra vida, quando sabes pela culpa. Tu andas sempre metida com os dedos dentro da sopa. A minha sorte, por capricho, é trabalhar por amor. Lavo o chão e acarto o lixo, mas ninguém me dá o valor. Gosto de fazer pudins, croquetes e queijadas. E os nossos ice cream e as belas malassadas. Eu que não sei cozinhar, mas a culpa não é minha. Estou lá para papar a comida da cozinha. Tu pareces uma princesa. Fazer de tudo não és capaz. Só andas servindo à mesa. Qualquer criança o faz. A mim não me enganas, deixa lá dar recado. Se vens para aqui toda a semana, prestar os braços pesados. É uma a cruzar nas brilhas e a outra a comer tomates com polpa. E a outra a apontar branquilhas e a outra a passar a roupa. E é uma agarrada à barra. E a outra a lavar a carne com água a fazer a sopa. E é uma agarrada à barra. O ratão não tem segredo. Cá na opinião minha, para dizer a toda a gente. Ou as coisas. Eu até tenho medo das coisas que ele diz. Vezinho, figa de moelas, torremos também do risco. Não. Vezinho, figa de moelas, torremos também do risco. Vezinho, vaca e moelas, torremos também do risco. E hoje aqui se comprova que então a morcela fica para a cozinheira mais nova. Sei que ela canso consolo, mas eu não tenho nada com isso. A morcela é muito mole. Te preferes um chouriço? Gosto de uma morcela frita, também de chouriço antigo. E de uma moça bonita que eu queira comer comigo. Gosto de fazer salada com os temperos reais. Gosto de alinhaçada e peruquinhos e pardais. E quero ser cozinheira para ser mais importante. E a Maria Carreira vai ser-me ajudando. Se ela fosse uma cozinheira, era uma grande trapaceira e não fazia coisas belas. Ela só quer fazer a festa e ela nem sequer presta para lavar as panelas. E se ela fosse cozinheira, ia ser muito esquisita. E se caísse na vitadeira, era uma canela frita. O que ela seria? O que ela seria? Sei que a verdade cabe a dizer coisas não acertam, coisas que o ratão sabe que eu fico de boca aberta. Cozinho ossos e canelos foi assim a vida inteira, mas foram os tremezelos que pôs da mesma maneira. Também gosto de canelos, já comi na minha ilha e tenho sim com cabelo que vai com a maravilha. Gosto de frio abundante durante toda a semana, mas para gostar de... É pedinho com banana. Sei que a carne humana é fraca, porque tu dá a vida feio. Há quem goste de língua de vaca, eu gosto é de boi. E há quem goste de comer bolos em seus movimentos concretos, que são feitos pelos touros e enchem a barriga dos créditos. Eu faço carne pisada, para quem está em jejum, e também sopa enlatada, que não dá trabalho nem não. Tu gostas de fazer canja com galinha amarela, mas tens de tapar a franga para não cair os cabelos na panela. Tu gostas de fazer canja com galinha amarela, mas tens de tapar a franga para não cair os cabelos na panela. Há para aí gente que diga que a gente vem para aqui é só para encher a barriga. Cá em cabelo, nas panelas, nas cristãs e em sobrancelhas, mas é preciso de olhar com elas, porque elas estão a ficar velhas. Do cabelo estão a despelar, e juízes estão sempre que há com as cadelas. E quem quiser para aí, e que não se ponha à rasa, e quem vier para aqui, que olhe primeiro para si e eu trago a comida de casa. Cá em cabelo, nas camadas, as costas de la pastura como seló. Gostos Olhentos com os cabelos na panela. O assunto acabou, porque assim foi destilado Se houver quem não gostou, para o ano fica convidado Coisas bonitas e feias, perdão pela brincadeira Se tiver melhor ideias, façam-me à sua maneira Dê-nos o trabalho pior, e a crítica não para Se houver alguém lhe o faça pior, tem que fazer com uma puta na cara Dê-nos o trabalho pior, e a crítica não para Se houver alguém lhe o faça pior, tem que fazer com uma puta na cara Se houver quem não gostou 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 E aí Se houver quem não gostou 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 E aí Vamo já embora, é Deus outra vez, Nossa Senhora fica com você. Vamo já embora, é Deus outra vez, Nossa Senhora fica com você. As cozinheiras do tempo, Que trabalham sem maidade, Elas são um grande exemplo, Aqui para a nossa comunidade. Levo vossos carinhos, Desta linda multidão, Deixamos abraços e beijinhos, Com todos do nosso coração. Vamo já embora, é Deus outra vez, Nossa Senhora fica com você. É Deus outra vez, Nossa Senhora fica com você. As cozinheiras do nosso coração, Vamo já embora, é Deus outra vez, Nossa Senhora fica com você. Para mim foi um prazer, O meu povo assuriano, Ai quem me dará poder dizer, Ai o adeus até para o lado. A Deus povo delicado, Nas pernas deste salão, O nosso sincero obrigado, Pela volta do meu povo assuriano, É Deus outra vez, É Deus outra vez, Nossa Senhora fica com você. É Deus outra vez, É Deus outra vez, É Deus outra vez, É Deus outra vez, Nossa Senhora fica com você. É Deus outra vez, Deus outra vez, É Deus outra vez, É Deus outra vez, Meu Deus outra vez, Sei que Deus no céu habita, Dentro do coração de vocês Vejo-nos nossa raça magna Que vos pudesse dar flores Viva a cultura açoriana Viva a nossa casa dos Açores É Deus, ó Senhoras, e é Deus, Senhoras Sobre a luz e luzes dos nossos Açores Vamos já embora, é Deus, ó Senhoras Jesus, ó Senhoras, e é Deus, ó Senhoras A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Senhoras e senhores, Raízes Costa e Nélia Soares. Leonor Coquete e Rosa Borges. Stefania Guiar e Sónia Pacheco. Maria Carreira e João Paulo Melo. Gurdos Borges e Eduardo Aguiar. Glória Amaral e Bélia Pereira Hill. António Luz e Celina Almeida Slausman. Ratão, Ulricho Tencuros. Os pesquisadores, Fátima Andrade e Roberto Santo. A gente vai adores, Maria Carreira e Fátima Andrade. A gente vai adores, Maria Carreira e Fátima Andrade. Ainda acompanhados pela Dança da Cozinha, temos o Cunha. Cunha e Fátima Andrade. Um Cunha e Fátima Andrade. Eu plantei uma roseira, um zango no cu me ferra, a rosa no cu me cheira. Um zango no cu me ferra, e a rosa no cu me cheira. Quando cai a chuva grossa, a água do cu me desce. E a água do cu me desce, e a água no cu me poça, e o mato no cu me cresce. E a água do cu me poça, e o mato no cu me cresce. E depois que a chuva cessa, o cu me volta a alegria. E depois que a chuva cessa, no cu me volta a alegria. Pois volta a brilhar depressa, o sol que nunca unha a dia. Pois volta a brilhar depressa, o sol que nunca unha a dia. Na primavera colorida, as flores que tão lindas ficam. Até no cume da vida, e abelhas no cu me picam. Até no cume da vida, e abelhas no cu me picam. Na hora de anoitecer, o cume vão namoradinhos. Quando começa a aquecer, e no cu me dão beijinhos. Quando começa a aquecer, e no cu me dão beijinhos. E quando chega o verão, que todo no cume seca. E quando chega o verão, que todo no cume seca. O vento entra na ação, e o cume fica caraca. E nas noites de luar, tudo no cume escurece. E nas noites de luar, tudo no cume escurece. E quando chega o verão, que todo no cume escurece. E quando chega o outono, é só folhas aqueir. Fica tudo ao abandono, ninguém ao cume quer ir. Fica tudo ao abandono, ninguém ao cume quer ir. E quando chega o outono, que todo no cume quer ir. E quando chega o outono, que todo no cume quer ir. O cume fica o outono, e ninguém ao cume quer ir. O cume fica o outono, e ninguém ao cume quer ir. Mas a tristeza se acaba, de novo volta o verão. Mas a tristeza se acaba, de novo volta o verão. A neve no cume pesava, e todos ao cume quer ir. A neve no cume pesava, e todos ao cume quer ir. Senhoras e senhores, entrei o empate na entrada. E as nossas cozinheiras. E as nossas cozinheiras. Amém. 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 Amém.